Leão, bem vindo ao seu horóscopo diário, outras pessoas vão ver que você está sendo mais sério do que o habitual, elas admiram isso, você precisa beber mais água e mover o corpo para obter a sua energia de volta, isso vai ajudar a limpar sua mente, também, humor, não hesite em mostrar quais são seus limites e se certificar que eles sejam respeitados, afirme-se mais. Amor, uma conversa construtiva será possível com o seu parceiro, ele vai ajudá-lo em um momento difícil e depende de você aceitar ajuda, não vai direto ao assunto desde o começo. Dinheiro, você terá a chance de ser reconhecido por suas ações e seus talentos em particular, não perca tempo duvidando de você mesmo. Trabalho, novos programas estão se materializando no trabalho, sua criatividade será a sua melhor peça para jogar nesta segunda-feira. Tenha um bom dia Leão, até amanhã.